Diz pra Carol que o culto é hoje, mas o ensaio é lá em casa Pra ela chamar o Roberto e ver se ele vai buscar o Ronaldo E aí galera que gosta da música da Carol, vocês estão bom? Como é que vocês estão meus queridos? Ed, Araújo, aqui para mais um turbinando o campo harmônico esse que é o 78 Estamos próximos de ter 80 aulas nesse quadro Que eu sei que vocês adoram de paixão E hoje conforme prometido iremos finalizar a música da Carol ensinando o astrofe Ensinamos a introdução, o refrão e agora estamos indo para a estrofe A estrofe tem pouca coisa para ensinar, bem poucos acordes, mas são acordes com a sacada bem legal Nada que eu já não tenha ensinado no canal Os grandes saltos foi mais a intro e o refrão Por isso até que eu ensinei o refrão na semana passada Eu queria começar essa aula de hoje dizendo o seguinte Eu vou apresentar para vocês aqui o que eu fiz na música E algumas soluções criativas, caso você queira tocar essa música com essa harmonia Na sua igreja com uma cantora cantando Já que o tom que nós colocamos nesse arranjo É o tom da cantora Aline Barros que canta essa canção Som da Miúza Beleza? O nosso ritual padrão, se você já não curtiu o meu momento musical Em que eu introduzi essa aula com um belo momento de expressão vocal Você pode curtir agora que o tio ia ficar bastante feliz Sim, eu ia ficar muito, muito feliz E se você chegou no rolê agora Não sabe quem é esse barbudinho que vos fala Cara, senta aí, fica à vontade, vamos adorar o senhor Se inscreve no canal, porque aqui tem muita coisa legal E você que já me segue nesse canal aqui Que já é inscrito e que já curtiu Porque você está de atividade na laje Você é turbo, você curte na entrada Você precisa me seguir nas redes sociais, Zé Porque é lá que eu aviso tudo que acontece no canal Sorteios e engajamento, tudo E eu não vou colocar um vídeo toda vez que eu quiser avisar vocês de alguma coisa Eu aviso no Face, ou no Twitter, ou no Instagram Que é a forma mais rápida de fazer isso aí Beleza? Mas tem uma novidade da hora que é o seguinte A galera da produção aqui revitalizou o nosso site E ele está bonitão, ele está lindão, ele está garboso Ele está serelepe Gente velha tem essas expressões Vocês não entendem, mas temos noção do que seja Vai se acostumando Então, lá agora ficou mais fácil você adquirir o nosso material Ficou mais fácil inclusive de se inscrever na lista VIP Ficou mais fácil de, por exemplo, adquirir O pacote servir com honra Que eu sei que vocês gostam muito Tudo mais fácil, está tudo na cara Você entra, o visual está rápido, está fluido Entendeu? Tem foto minha com a Lídia lindona Enfim, o site está bonito para valer Então, cara, ediraújo.com Não é complicado, tem card aqui em cima Vai lá, que com certeza o seu avançamento vai ser abençoado A dicção hoje está ruim Vamos para a aula, vamos lá Qual é a ideia aqui? Você já virou essa abertura de voz? Um monte de vezes eu fazendo E, cara, aquela história Ah, isso eu já conheço Cara, se eu ganhasse 10 reais Cada vez que um músico me diz Não, isso eu já sei Isso aí eu já conheço Eu estou me adaptando aos fones novos Eu adquiri um fone de retorno novo Pela Gearbest Para tocar ao vivo Aí eu já não estava afim de botar aquele grandão Eu botei ele aqui É complicado de adaptar Eu tinha um Shure antes Que o pessoal usa bastante Esse aqui me parece ter um som melhor Eu achava o Shure muito desconfortável Esse negócio que entra na minha vida é meio ruim Mas eu acho que vou me acostumar Bom, vamos lá É... Aí a pessoa fala assim Ah, eu já sei essa abertura Eu já sei... Cara, o que é bonito É bonito e ponto Essa abertura, brother É linda Não é? Então aqui, ó Sonda-me, Senhor Hum? Um, dois, cinco, um Vai rolar um, dois, cinco, um aqui Eu botei um Si meio diminuto Só botei um Trid, ó Uma vez um rapaz me perguntou Por que quando você faz esse Si Você bota o dedo É... Aqui nesse Fá Em vez de Fá sustenido Que é a quinta Eu falei, mas porque é uma corda diminuta A quinta é bem bom, né, cara? É, depois eu tentei fazer isso Meu dedo erra Falei, é complicado mesmo Quando vai fazer um Si maior A quinta é justa Quando vai fazer um Si meio diminuto A quinta é bemol E se você resolver fazer Um acorde com quinta aumentada E o baixo tiver que fazer quinta aumentada? Hã? Por isso que eu digo que o músico Deve sempre pensar em intervalos Uma vez eu rapaz falo bem assim Ah, Ed, eu acho interessante Essas formas que você tem De ver a música em graus Você vê a música em quê, cara? Só existe isso Pega a escala Como é que você aprende a escala? Graus, né? Primeira, segunda, terceira Escala Campo harmônico, grau Primeira maior Segundo menor Terceira menor Quarto maior A música tá toda em graus, cara Dó com nona Nono o quê? É a voz de alguém? É uma voz italiana? Não, nono grau Não deve O dó com décima primeira É o décimo primeiro O grau Daquele campo harmônico Ou daquela escala A música funciona em graus Gente, olha só Eu comecei a abrir com esse Com esse Com esse Com esse Voicing Som da Mi, Senhor E meti logo esse Si meio diminuto Certo? Ele tá aqui sem a sétima Mas eu pensei em Si meio diminuto, tá? E aí eu fiz o quê? Eu fiz um Mi Com baixo e sol sustenido Pra causar A aproximação cromática Aí pro Na menor Então Som da Mi, Senhor Me conheces Beleza Som da Mi, Senhor Ó Fica esse intervalo aqui, ó Choca, né? Cara, toda tensão É bem-vinda Quando o acorde Ele é um acorde De sétimo grau Dominante É, mas esse acorde É de sétimo grau Se eu tô pensando em Mi E o baixo tá na terça Essa é a décima primeira Essa é a sétima E essa é a fundamental Então esse é um Mi Com sétima E décima primeira Então Som da Mi, Senhor E me conheces, ó Essa voz Em diá la menor Aí vim aqui no arpejinho Que eu já fiz com vocês Lá na música Estrela da Manhã Na nossa aula inaugural Aqui do canal Aqui desse quadro, né? Né? E me conheces Que isso, Ed? Eu fiz um Dó Fiz um 2-5-1 Pra ir pra Lá Cheguei no Lá Fiz um 2-5-1 Pra ir pra Fá Como é que esse 2-5-1 Que eu faço pra Fá? Eu tô aqui na menor, né? Isso aqui é o que, gente? Isso aqui é um som menor, né? Tá vendo aí? Você precisa sempre conferir aqui embaixo Ó, som menor Às vezes Esse tecladinho Entende errado Porque eu inverto Tanto os baixos e tal Coitado A culpa não é dele, né? A gente toca feito doido Nesse canal aqui Então aqui, ó Aí eu faço assim Ó Vim até aqui Agora o Dó Você fala, Ed? Não entendi nada Esse 2-5-1 aí Cara Sol menor Dó com sétima Fá maior 2-5-1 de Fá Tanto esse 2-5-1 Quanto aquele que eu fiz Do si menor e do mi São 2-5-1s Secundários Pessoal que fez meu curso básico De harmonia funcional Sabe do que eu tô falando O que é um 2-5-1 secundário O que é um 2-5-1 primário Né? O que é um 5 cadencial Eu tive aula só disso Lá É um curso de quase 10 horas, né, gente? Pelo amor de Deus Ensinando só a harmonia Você que gosta Ah, eu quero saber Meu site Vai lá no meu site Cara Teve uma coisa que eu descobri ontem Com um vídeo que eu postei ontem Um vídeo É... Se você não viu Vê aqui no card Um vídeo que eu participei Que eu fiz do Dica de Home Studio E teve a participação Extremamente luxuosa Da minha lindíssima filha Bruna Melina Ela cantou pra mim A música Santo Espírito E eu dei essa dica lá Eu vou dar aqui também Porque muitos de vocês Querem ver e tal Muitos não sabem Gente A promoção acabou Né? A promoção do Somos 12 mil Dia 20 Conforme combinado Na verdade Acho que foi até o dia 21 Esse fone Vai me deixar maluco Foi até o dia 21 Porque a Lídia quis dar um dia a mais Porque eu acho que a campanha Começou um dia atrasado Coisa da dona Lídia Vocês conhecem ela E aí quando acabou Eu achei que o preço Ia voltar pro normal Vai vendo aí O pacote Servir com Honra Pra quem não sabe É um pacote que a Lídia Pega todos os meus cursos Junta num só Bota o preço lá embaixo E vende pra galera Pois bem O que a Lídia fez? Acabou a promoção? Ela ainda baixou bem o preço Não tá igual tava Tava mais barato Mas cara Eu fui olhando assim O site Que o site tava bonito Eu vi o seguinte Com vinte e oito reais por mês Doze de vinte e oito reais Sem cara Vinte e oito reais E uns centavos Não sei quantos são centavos Você compra todos os meus cursos O livro de duzentos e trinta páginas Um curso de quase dez horas E você ainda compra O meu piano solo Que nem foi lançado Tá na pré-venda Com vinte e oito e pouquinho Quanto que é Lídia? Vinte e oito e? Vinte e oito e vinte Por menos de trintão Porque você não paga Netflix com isso Se você juntar você E mais três camaradas Sem mais dor Você é mais um cara Não é possível Mais três Não é possível Vocês pagam isso todo mês Pega alguém que tem Um cartão de crédito E fala Vamos comprar junto Eu te ajudo a pagar Cara, ó Na moral O pacote servir com honra Deixa pra lá Eu vou continuar minha aula Então tivemos dois cinco um Um seguido do outro Ou seja É um dois cadencial Quem fez meu curso Sabe o que é isso Fiz um dois cinco um E o outro cinco um Todos esses secundários Um pra ir pro Lá E o outro pra ir pro Fá Então Aí aqui Quebranta o meu Quebranta o meu Ó Fá Fá com sexta e sétima Quebranta o meu Coração E isso aqui vai repetir de novo Transforma-me conforme a tua palavra Aí vai ter E enche-me Até que em mim O que eu fiz? Fiz aquele Fá de Nilson Que você já sabe Seis, sete Aí eu fiz um sol Normal Poderia fazer esse sol até quartal Quartal de lá sobre o sol Posso fazer E enche-me Até que em mim Lá, ré, sol Mas eu fiz sol mesmo Com baixo em Fá Você reparou que o baixo ficou Né, gente? E enche-me Até que em mim Como é que fica a outra sonoridade? Eu vou botar o baixo em sol Só pra vocês verem Como é que o baixo O baixo pedal Muda completamente O som da música A sonoridade da música E enche-me Até que em mim Ficou simples Porque é um sol normal É um sol Solzão E enche-me Até que em mim Por que que muda, Ed? Poxa, se você pegar um acorde E botar o baixo na sétima Fá é a sétima de sol Muda mesmo Então você pode fazer assim E já falando aquela parada De você ter opções Na primeira faz com sol Na segunda faz Quartal de lá Sobre fá E enche-me Até que em mim Aí eu vou fazer o seguinte Se meio diminuta Se ache sorte Ed, você já fez isso No começo lá Por isso eu disse Que eu ia dar opções criativas Mas essa aqui Gente, por mais que você fala Ah, Ed, eu fiz no começo Fiz de novo Vou fazendo a outra estrofa É Pode até soar repetitivo Mas tá lindo, tá, cara? Nunca subestima a progressão Só porque você já usa ela há muito tempo O que você tem que pensar é Poxa, eu fiz essa mesma progressão Quatro vezes na música Será que eu não tenho Uma solução mais criativa? Aí eu concordo com você Ah, não vou usar mais Essa progressão não Porque eu já usei ela muito Ao longo da minha carreira Não existe, né, cara? É Então e enche-me Até que em mim Se ache sorte E então Uma coisa que eu sempre falo Não fica fazendo muito acorde Pra parecer que você sabe muito acorde Só por fazer Às vezes você já botou Tanto acorde na música Que compensa Você dar uma respirada Então Entendeu? Eu fiz uma pedinha O que você fez, Ed? Pra cá Fundamental Eu tô em fá, né? Fundamental de fá Sétima maior Quinta Terça de fá Vem batendo notas de acorde Então Aí o quartal de lá Sobe fá Usa-me Senhor Aí usa-me Fazer mais um Cara, eu vou passar o dia Fazendo dominante aqui Isso tudo eu já ensinei Nas aulas anteriores Lê o título Gente Qual é a solução criativa Que eu ia fazer? Enche-me Né? Até que em mim Vou fazer com quartal Porque eu fiz com o som normal Então seria uma opção Uma solução criativa Se enche sorte Aí Então Então Em vez de mi menor Que eu tô fazendo desde o começo Então O que você fez, Ed? Dominante substituto De fá sustenido Pode ser assim, ó Então Então Vou fazer de novo E enche-me até Até que em mim Né? Se ache Ó Se ache só Ó Se ache só A ti E então E aí Baixa o fascinido Então Usa-me Senhor Soluções criativas É E enche-me E enche-me Né? E enche-me Aí eu Faço ele no lugar de fá E enche-me Até que em mim Beleza? Se ache sorte Olha quantas Olha quantas diminutas Na parte Que é só Enche-me Até que em mim Se ache sorte Hum? Enche-me Até que em mim Se ache sorte Ó Se ache sorte Hã? E aí Então Usa-me Pensa o seguinte Eu tô colocando o máximo de acorde Pra dar pra vocês opções Soluções criativas Eu tocando Não faria tanto acorde embolado Um sobre o outro Só pra mostrar que eu toco difícil Não Quero tocar bonito Tocar uma harmonia Que soe bem na música Beleza? Isso se chama Maturidade musical É quando você não bota Tudo que você tem Numa música só Como se quisesse se reafirmar Como um músico Mas agora Eu acho que o ideal É você pegar todas essas Usar e inverter Falar Pô, o Ed teve essa ideia Mas eu tive essa aqui Ficou muito melhor Ficou muito bacana também Porque é assim Que você vai Crescer Como um músico Gente O pessoal Tá fazendo uma confusão danada Com o curso Open Mind O Open Mind É um curso gratuito Que você adquire lá Pelo meu site Ou se você clicar Em alguma Das minhas intervenções No Facebook Que eu coloco Alguns Avisos lá Alguns Banners Pra alcançar mais pessoas É um curso gratuito Você vai lá Clica no meu site Vai ser levado Pra uma página de venda Pra um dia De cartão de crédito E tudo Mas já tá escrito lá Grátis Não precisa cadastrar Cartão nem nada Só precisa fornecer Nome completo E-mail CPF Porque você vai ser Arrolado No meu instituto E a reitoria Precisa saber Quem são os alunos Como é que ela vai poder Atender os alunos Você não sabe nome Um monte de nickname lá Mas quem já tem Um curso meu Seja o curso básico O curso piano solo Acho que é principalmente O curso básico Ele tá disponível lá Você já tem Desce aquilo lá Eu olho embaixo O curso Open Mind Tá de graça pra você Você é meu aluno Do curso básico Você acha que o piano solo Não tem É no curso básico que tá Vai até o final E olha o preço E pense no que eu falei Pra vocês Peguem um ou dois Amigos É comprem uma licença E estudem juntos Cada um Num dia da semana O que você precisa É aprender a servir O senhor com honra Ah Ed Mas aí você vai deixar De vender Dois caras vão comprar O mesmo curso E daí cara Que eu vou deixar de vender O foco aqui É você Meu aluno Aprender E se você não pode Comprar o curso Nem o livro Olha pra mim Nem juntando com alguém Nem pedindo com alguém O cartão de crédito Estude aqui comigo Na minha iniciativa gratuita Todo sábado Barra domingo Tem aula E eu tô aqui Dando pra vocês Como você tá vendo aqui Não tem a esconder leite não Eu ensino pra valer Porque eu quero que você Aprenda a servir com honra E adorar com excelência Porque o nosso Deus O nosso Deus é digno Beleza? Continue estudando Não desista gente Você aí que acha Que não tem ouvido Você que tá querendo Sair do mistério louvor Porque disseram Que você não toca nada Eu vou te contar um segredo Ninguém que toca muito Começa a estudar Pra aprender a tocar Quem começa a estudar Pra aprender a tocar É quem não toca nada mesmo Ou você acha Que quando eu cheguei Um dia eu botei a mão Viu uma luz azul do céu E eu comecei a tocar Deus me abençoou Que eu consegui Me deu força Pra eu não desistir Porque eu pensei em desistir Mas cara Isso aqui pode ser chamado De dom De talento De um monte de coisa Na minha opinião Isso aqui É hard work papai Isso aqui é pra gente fazer Com dedicação mesmo Não Meu Deus merece Eu vou estudar mais Valeu galera Eu amo vocês Estudem pra valer Porque com certeza O tempo vai recompensar vocês Vejo vocês semana que vem Fico com Deus E Boa música Boa música Boa